Vamos dar um segmento ao nosso simpósio, vamos dar uma desacelerada agora, para mim ficaram as aulas de bradicardia, então a gente vai fazer inicialmente uma rápida revisão, porque eu acho que a parte de bradicardia não mudou muito nos últimos anos, então eu vou tentar dar uma passada rápida com vocês em 15 minutos sobre essa parte de bradicardia. Eu vou começar essa aula com a minha conclusão, então eu queria ver se a gente conseguia entender basicamente como é que a gente trata as bradicardias. Eu acho que a parte das bradicardias, elas só serão tratadas de duas formas, se elas forem sintomáticas ou se elas forem de alto grau, ou sejam bradicardias graves. Então, por exemplo, se for uma doença do nosso inusual ou uma bradicardia nodal sintomática, o paciente precisa ser tratado. Até hoje não existe nenhum ensaio clínico e nenhum dado que mostre que a doença do nosso sinusal, por exemplo, aumenta a mortalidade. E por isso que o marca passo da doença do nosso inusual não diminui a mortalidade. Então não existe indicação de marca passo para diminuir eventos graves, e sim sintomas. Então eu queria deixar esse recado, que as bradicardias na maioria das vezes elas são tratadas para se tratar sintomas do paciente. Ou quando elas são muito graves. E grave significa o que para nós em bradicardia? Só distúrbios abaixo do 9V. Só distúrbios intra-rissianos ou distúrbios infra-rissianos, abaixo do 9V, no feixe de ris. Então eu queria tentar deixar esse recado. Então, independente do tipo de bradicardia que a gente vai ver aqui, ela será tratada se ela for considerada uma bradicardia grave, ou um distúrbio da condução grave, ou se ela for sintomática. E queria colocar em alguns casos, tentar mostrar qual é o relevante papel do estudo eletrofisiológico nessas bradicardias. Eu acho que o estudo eletrofisiológico, na maioria das vezes, por exemplo, nos BAV de primeiro grau, é difícil a gente indicar um marca passo. E nos BAVs de terceiro grau, é difícil a gente não indicar um marca passo. Então aí eu acho que está fácil para todo mundo. Agora, o que complica um pouquinho, o estudo eletrofisiológico pode ajudar, são nos BAVs de segundo grau. Então eu separei alguns casos aqui, eu vou pegar os meus 15 minutos que eu tenho para falar de bradicardia para a gente ver alguns elétrons. Então vamos lá, o primeiro caso que eu separei é uma doente de 76 anos, feminina, com quadro de 5, e esse é o eletrocardiograma basal dela. O que a gente tem aqui? Um ritmo sinusal, um QRS estreito e um BAV de primeiro grau. Nada mais de relevante nesse eletrocardiograma. Então, sobre aquilo que eu falei, é uma doente sintomática que tem um elétron com um BAV de primeiro grau. Só que esse eletrocardiograma é o reflexo de 10 segundos de um dia de 24 horas dela. Então será que essa doente tem uma doença grave do sistema de condução? Então esse é o diagnóstico eletrocardiográfico. Nesses casos, eu acho que o estudo eletrofisiológico vai nos ajudar em que parte? Quando a gente está convencido de que não precisa de um marcapasso, mas tu quer te proteger para não indicar, ou ir naquele caso em que tu está convencido de que precisa de marcapasso e tu quer mais um apoio para indicar. Por exemplo, nesse caso aqui, o estudo eletrofisiológico mostrou o quê? Que independente de ser só um BAV de primeiro grau nesse elétron, ela tinha um distúrbio infra-rissiano. Então são uma das poucas vezes que a gente vai indicar marcapasso em pacientes com BAV de primeiro grau. Então pacientes com BAV de primeiro, sintomáticos e com localização intra ou infra-rissiana, segundo as nossas diretrizes. Então é um elétron que aparentemente é benigno, mas é uma doente sintomática que precisa de uma avaliação melhor, o que o estudo eletrofisiológico mostrou que tem um distúrbio intra-rissiano. Por exemplo, esse é o segundo caso que eu queria mostrar, esse deve ser mais corriqueiro da nossa prática clínica. Essa é uma senhora igual, de 76 anos, só que dessa vez assintomática. O eletrocardiograma mostra exatamente a mesma coisa, que é restrito, BAV de primeiro grau. Como a doente é assintomática, vocês acham que precisa de estudo eletrofisiológico, está todo mundo já convencido de que ela não precisa de um marcapasso. Então, segundo as nossas diretrizes, pacientes com BAV de primeiro grau, assintomáticos, não precisam de marcapasso. E nem de estudo eletrofisiológico nesse caso. A diferença para o outro caso é que a doente era assintomática. Mais um eletrocardiograma, o terceiro caso, é um paciente masculino, de 62 anos, cansaço, tonturas frequentes. Então, é um paciente sintomático com um eletrocardiograma que mostra um ritmo sinusal. Esse meu pointer está meio grande aqui, mas dá para ver que a gente tem um ritmo sinusal. Aqui tem uma onda P bloqueada, uma onda P que conduz, uma onda P bloqueada, uma onda P que conduz, uma onda P que conduz novamente, o PR não muda aqui. Ou seja, um bloqueio ato ventricular de segundo grau, tipo 2, com QRS larco. Então, como eu coloquei no início da aula, um paciente com distúrbio da condução, com BAV de segundo grau, com sintomas. Está todo mundo quase convencido de que ele precisa tratar esses sintomas e vai precisar do marcapasso. Precisa de estudo eletrofisiológico? Eu acho que não precisa. Já está contemplado nas nossas diretrizes, pacientes com BAV de segundo grau, com sintomas definidos de baixo fluxo cerebral ou de insuficiência cardíaca, necessitam no implante do marcapasso. Então, vocês veem que o distúrbio da condução aumentou aqui em relação aos primeiros. É um doente com BAV de segundo grau, com QRS largo, sintomático. Ou seja, a gente precisa tratar os sintomas dele, ter indicação de marcapasso. Quarto caso. Esse é um paciente de 80 anos, masculino, assintomático, completamente assintomático, mas mais idoso. O Holter mostra algumas pausas de 2,7 segundos, principalmente pós-extracistolia. E as extracistolas são em torno de 3%. E o pessoal queria usar beta-bloqueador para ele, para tratar as extracistolias. Esse é o eletrocardiograma dele. Ritmo sinusal, um PR que eu botei aqui para a gente já ter medido de 230 milissegundos, e um bloqueio completo do ramo direito. Será que esse paciente precisa de marcapasso ou não precisa? Então, aqui nas nossas diretrizes, para os distúrbios da condução intraventricular, se ele tem bloqueio de ramo ou bifascicular, em pacientes assintomáticos de qualquer etiologia com o CIMBV de primeiro grau, não tem indicação de marcapasso. Esse paciente é assintomático. Vamos pegar como se fosse o mesmo paciente, 80 anos, assintomático, as mesmas pausas, que precisou usar beta-bloqueador para tratar essas extracistolas. Primeiro a gente precisa ver se ele precisa ou não precisa tratar as extracistolas ventriculares. Que aqui no eletrocardiograma, obviamente, não estão. Mas o que aconteceu? Com esse mesmo paciente que só tinha um BAV de primeiro e um bloqueio de ramo direito, agora com o uso de beta-bloqueador, ele tem um BAV de segundo grau, tem aqui embaixo o diagnóstico, do tipo 2 para 1 com QRS lar. Então, aqui já começa a ficar um bloqueio de segundo grau, como eu falei, que a gente precisa ver se tem sintomas ou se não tem, ou se é um distúrbio grave. Então, nesse caso, como a gente ficou em dúvida ainda se o distúrbio era grave ou não, acabou fazendo o estudo eletrofisiológico, que mostrou que é um distúrbio nodal, é um distúrbio benigno, não é um distúrbio grave da condução. Então, a gente fica procurando algumas coisas na diretriz para ver como é que vai tratar. Por exemplo, esse caso é um caso que a gente pode discutir bastante. Por exemplo, olha só, aqui ele teria, pelas indicações de classe 1, ele não se enquadra em nenhum. Por exemplo, não é um paciente sintomático, não é um bloqueio infrarriciano, não é um bloqueio do tipo 2, é um bloqueio 2 para 1, que a gente não consegue saber se é um bloqueio de segundo grau tipo 1 ou tipo 2, como contempla as diretrizes. E é um paciente em que, aqui na indicação de 2B, ele está aqui contemplado como tipo 2 para 1, assintomático, permanente ou intermitente, de acordo com se você vai precisar usar droga para tratar as arritmias. Então, nesse caso aqui, o que a gente optou por fazer? Tirar o beta-bloqueador, porque estava tratando 3% de astracistro e coisa que ele não precisa, e deixou ele sem marcapasso. Então, é um paciente com BAV de segundo grau, e esse distúrbio da condução provavelmente se reverte quando para o beta-bloqueador. Porque é um distúrbio nodal, está documentado pelo estudo eletrofisiológico, em que onde o beta-bloqueador age muito. Então, provavelmente parando, ele vai voltar a ter aquele eletrocardiograma que tinha antes. É esse daqui. Então, são casos em que, nesse ponto da doença dele, não precisaria colocar marcapasso. Distúrbio de segundo grau nodal, assintomático. Quinto caso. Só para a gente ver que tem algumas coisas. Esse aqui é um paciente de 53 anos, com dor torácica tipo B, com 40 minutos de evolução, associado a um mal-estar. E esse é o eletrocardiograma dele da chegada. Esse, para quem trabalha na emergência, está mais habituado a ver. É um quadro de bloqueio atrioventricular total, tem várias ondas-peso, o QRS está dissociado das ondas-peso. E tem um distúrbio do ST importante, que provavelmente sugere um infarto inferior, infero dorsal, grande, e que esses quadros de infarto de coronária direita, provavelmente, estão relacionados ao distúrbio da condução AV. Então, nesse caso, obviamente, vai se tratar o infarto primeiro, mas o diagnóstico eletrocardiográfico fica com o BAV de terceiro grau, um BAVT com o QRS estreito, junto com o infarto. E nas nossas diretrizes, só contemplam tratamento com marca-passo para pacientes pós-infarto, depois de 15 dias. Assintomático, consequente, a IAM persistente, com mais de 15 dias de evolução. Então, aqui está todo mundo concordando que esse paciente não precisa do marca-passo, e sim do tratamento do infarto. Mas esse mesmo paciente, 17 dias depois do infarto, apresenta esse eletrocardiograma aqui. Então, qual é o diagnóstico aqui? É um BAV do tipo 2 para 1, com o QRS estreito, num paciente assintomático, 17 dias pós-infarto. Segundo as diretrizes, só o BAVT, que se permanecesse o BAVT assintomático depois do infarto, a gente poderia colocar o marca-passo. O que as nossas diretrizes trazem aqui? Bloqueio tipo 2 para 1, em paciente assintomático permanente ou intermitente, quando você precisa tratar a ritmia ventricular. Então, nesse caso que o paciente está assintomático, 17 dias pós-infarto, com o QRS estreito, a gente acabou não colocando o marca-passo. E aqui tinha, na verdade, é para ter o dado do estudo eletrofisiológico, como a gente tinha dúvida se o distúrbio era nodal ou era infranodal, o estudo eletrofisiológico mostra que o distúrbio da condução é nodal, mais um machado benigno para não colocar o marca-passo. Acontece que esse mesmo paciente evolui. E esses são traçados de router, de acompanhamento clínico no consultório. Se eu não me engano, aqui ele já tinha 60 dias pós-infarto. E a gente tem o quê? O traçado está um pouquinho ruim, mas dá para ver que o ritmo ainda é sinusal. Aqui ainda tem uma extracístole, provavelmente supraventricular, a P é um pouquinho diferente dessa, mas mais uma P que bloqueia, e mais uma outra P que conduz, uma onda P que bloqueia e uma onda P que conduz. Então aqui já é um BAV avançado que a gente fala, são mais de duas ondas P bloqueadas. E no dia, aqui tem o horário 11 e pouco, durante o dia ele faz essa arritmia ventricular, segue com o BAV de primeiro aqui, extracístole ventricular, BAV de primeiro, extracístole ventricular, extracístole pareada, durante o dia. E esse paciente ainda, no teste de esforço, que eu não consegui trazer, fazia TVNS durante o esforço. Então agora ele provavelmente entra nas diretrizes com arritmias ventriculares que necessitam tratamento. Então para a gente poder tratar essas arritmias, desculpa, essas arritmias ventriculares do teste de esforço, podemos discutir aqui se necessita tratamento ou não, mas agora ele seria contemplado com o uso do marca-pass. Então, de novo, a gente acaba tratando os BAVs de segundo grau, quando são sintomáticos, quando são graves, ou quando precisa de suporte de marca-pass para tratar arritmia ventricular. Diferente daquele outro caso, que era um paciente não isquêmico, que só tinha 3% de extracístole ventricular, aqui é um doente isquêmico, com uma cicatriz, e que com arritmia ventricular no esforço, provavelmente alguma coisa isquêmica que necessite de um beta-bloqueador para tratar isso. Mais um caso. Como é que estamos de tempo aí? Um? Eu vou mostrar mais um caso para vocês aqui, então, das bradicardias. Essa é uma paciente de 54 anos, assintomática. E esse é o eletrocardiograma dela. Então, BAV de segundo grau, tipo 1, fazendo venkibaki, aumentando PR, aumentando PR, até que uma onda P bloqueia. Então, nesse aqui, está todo mundo convencido que é uma paciente assintomática, que é RS estreito, provavelmente um distúrbio nodal, não precisa nem de estudo eletrofisiológico para saber que não precisa de indicar marca-passo nesses casos. Pelas nossas diretrizes, pacientes com bloqueio de segundo grau, tipo 1, assintomático, com normalização da condução AV, pós-exercício ou atropina, que não tenho aqui para mostrar, mas que provavelmente vai normalizar, não precisaria de marca-passo. Se a gente fosse fazer um estudo eletrofisiológico aqui, ia mostrar que o distúrbio da condução é nodal, que é um distúrbio da condução veniga. Então, mais uma paciente que não precisa de marca-passo. Eu gosto de colocar vários casos que não precisam de marca-passo para a gente entender que nem todo distúrbio da condução AV, nem toda bradicardia, precisa de implante marca-passo. Outro caso, só para a gente ver rapidinho, antes de eu passar para o próximo tópico, essa é uma paciente do médico que está aqui, é uma paciente feminina de 27 anos, na verdade, além de assintomática, ela fazia, praticava, era triatleta, jogava tênis, fazia atividade física regular, e estava na 37ª semana de gestação. E esse é o eletrocardiograma, não é o dela, mas é igual ao dela, com o mesmo distúrbio, um BAVT, um BAV de terceiro grau, com o que é restrito. Como eu disse no começo, nos casos de BAVT ou BAV de terceiro grau, a gente, na maioria das vezes, tem tendência a indicar o marca-passo. São casos raros em que a gente não indica, e esses casos de BAV congênito ou BAV assintomático, ou eles são congênitos com QRS estreito, que não tem arritmia ventricular, não tem dilatação ventricular, nem prolongação do QT, e que nem são transitórios, causados por uma cirurgia, ou infarto agudo, não precisam de indicação de marca-passo. Então, a mensagem que eu queria deixar no começo das bradicardias é de quê? A gente trata quando são sintomáticas, porque o marca-passo só trata sintomas, não previne morte de ninguém, ou quando são de alto grau. Alto grau é o quê? Bloqueio infrarriciano, que geralmente se manifesta no eletrocardiograma como um QRS largo, ou quando a gente consegue medir no estudo eletrofisiológico que o distúrbio da condução é infrarriciano. O marca-passo para tratamento profilático na doença do nosso sinusal, não tem indicação, é isso que permite, eu ia trazer um caso, não consegui trazer, eu tenho dois pacientes que têm pelo menos pausas de 5 segundos à noite, 6 segundos à noite, completamente assintomáticos, que estão sem marca-passo. Eu acho que do tempo da bradicardia, que eu queria mostrar para vocês, ainda tinha mais uns casos, uns casos de distúrbio de doença do nosso sinusal, por exemplo aqui, uma paciente de 72 anos, sintomática de novo, como eu falei, quando tem sintomas, provavelmente a gente vai precisar tratar. Ela tem um eletrocardiograma que tem um batimento sinusal aqui, uma pausa, um escape, provavelmente esse batimento é um pouco diferente do sinusal, aqui uma outra extracístola, e aqui um batimento sinusal de novo. Então essas pausas sinusais são manifestações da doença do nosso sinusal. São manifestações eletrocardiográficas da doença do nosso sinusal. Numa paciente sintomática, não precisa nem de estudo eletrofisiológico, as nossas diretrizes já contemplam pacientes com sintomas relacionados à doença do nosso sinusal. Sintomáticas com pré-5 e tonturas necessitam de implantes mais capazes. Mas eu acho que a mensagem inicial era a do último eletro. A do primeiro slide, desculpa. O segundo tópico que eu queria conversar com vocês era mostrar algumas coisas sobre monitor de eventos. Deixa eu projetar ele aqui. O monitor de eventos implantável entrou nas diretrizes e no hall da ANS no ano passado e a gente tem observado que talvez todos nós, eletrofisiologistas, como cardiologistas, temos subutilizado o monitor de eventos. A gente usa um router de 24 horas para tentar estratificar o risco de algumas doenças e deixa de usar um monitor de 365 dias que não deixaria escapar nada para tentar estratificar alguns casos. Então eu vou tentar mostrar para vocês uma coisa que eu acho que não existe nada melhor de monitorização, apesar de ser um procedimento um pouquinho invasivo, que vocês vão ver, mas de monitorização para os pacientes. Então, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Esses são os dispositivos que a gente tem no mercado hoje. Um dos problemas era que quando menor eles são, os eletrodos são um pouquinho perto, então o traçado eletrocardiográfico não é tão bom. Os de segunda geração já têm uma antena com dois... Ah, para aí, me desculpa, deixa eu só ligar isso aqui. E quando muda... Aqui, ó. Tem um eletrodo aqui e um eletrodo aqui na antena, então a distância entre esses dois polos fica grande, o que nos dá um traçado eletrocardiográfico melhor. Então, esse monitor é implantado na região do tórax do paciente, eu vou mostrar para vocês com uma incisão pequenininha, que fica sobre a área cardíaca, e esse é o traçado que o monitor nos dá nesse paciente sintomático com a documentação de um BAVT aqui, sem escape, provavelmente ajudando muito no diagnóstico desse paciente. Então, uma das coisas que eu acho que ficou mais importante, essas são diretrizes desse ano de manejo de pacientes com síncope. Quando a gente está avaliando um paciente com síncope de origem indeterminada ainda, muitas vezes a gente consegue chegar ao diagnóstico através da história clínica, que é a classe 1, de que o paciente tenha uma síncope neurocardiogênica ou síncope vasovagal, os exames mais indicados, na verdade, são os que vão mostrar esse tipo de distúrbio que ele tem. Por exemplo, uma síncope vasovagal, o teste mais indicado seria o tilt-teste. Mas, na maioria das vezes, a gente chega à conclusão de que a maioria dos casos de síncope são de origem cardiovascular. E, segundo as diretrizes, a melhor forma de se fazer o diagnóstico da síncope é registrar o traçado do eletrocardiograma do doente no momento da síncope. Então, vamos pensar que a pessoa tem uma síncope uma vez por ano. A chance da gente acertar ela com um router, de conseguir documentar e registrar o motivo da síncope é muito pequena. Já no monitor de eventos, a chance aumenta muito. Eu vou mostrar para vocês mesmo com os trabalhos que a gente consegue dar literatura aí. Então, quando a gente tem uma suspeita, claro que se você suspeita de uma doença isquêmica, você vai fazer um teste relacionado a isso. Quando você já suspeita que o distúrbio seja da condução importante, como o 2A, eles indicam estudo eletrofisiológico. Mas, como classe 1, é o registro do ritmo. E o tipo de registro do ritmo vai depender da frequência dos sintomas. Então, se o paciente tem sintomas diários ou semanais, que a chance de um monitor de eventos de curto tempo documentar já ajuda, não precisa de um procedimento invasivo. Mas, quando as síncope são muito infrequentes, o monitor de eventos implantável entra na jogada. Então, aqui a gente tem, só para mostrar para vocês, uns casos que nós fizemos aqui no SOS. Esse procedimento é simples, o paciente vai embora no mesmo dia, com uma anestesia local, uma incisão de 2 cm, e ele vem com uma espécie de espátula que nos permite fazer uma loja e colocar o dispositivo dentro, e se retira a espátula e o dispositivo fica no tecido subcutâneo. Então, é um procedimento de 15 minutos, 20 minutos. Esse é o aspecto radiológico, depois do implante, vocês veem que na superfície da pele o monitor fica ali. E esses monitores, eles têm a capacidade de gravar até 4 anos de bateria. Então, para pessoas que têm síncopes infrequentes, a chance do registro eletrocardiográfico é grande. Por exemplo, nesse registro sobre monitor implantável, onde eles incluíram 218 pacientes, o monitor de eventos conseguiu fazer o diagnóstico em 183 pacientes, ou seja, em 78% dos pacientes. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver em verde, conforme vai passando o tempo, o número de pacientes que tiveram síncope e em vermelho a chance que o dispositivo tem de te dar o diagnóstico. Então, isso mostra que quanto mais, ou seja, não quanto mais precoce, mas quanto precoce a gente for na avaliação da síncope com o dispositivo implantável, maior a nossa chance de ter o diagnóstico. Se o paciente tiver mais uma síncope, muito provavelmente ele vai ter o diagnóstico feito pelo monitor de eventos. Então, aqui são 360 dias, ou seja, um ano, 30, 35% dos pacientes já tinham o seu diagnóstico da síncope. E ao final de dois anos, 78% deles tinham feito o diagnóstico. E na grande maioria das vezes, a síncope se mostrou mesmo de origem cardíaca. Vejam vocês como é um registro, a gente não controla o número de exames que os pacientes fazem. E aqui está o número de exames que cada paciente fez, que a amostra fez. Em média, 13 exames. Dentro deles tem ressonância de crânio, CT de crânio, milhares de exames que vocês podem ver e aqui a taxa. Quase a metade deles fez ressonância magnética cerebral, ou CT cerebral. Mostrando que o monitor de eventos é muito mais eficaz. E vejam esses dados aqui. aqui reflete o tratamento de acordo com a forma de investigação. Para os pacientes todos que tiveram síncope e aqueles monitorizados pelo monitor de eventos. E vejam que em qualquer uma dessas colunas, os pacientes com o monitor de eventos tiveram, foram mais tratados do que os doentes que não tinham o monitor implantado. Ou seja, o diagnóstico é feito muito mais precoce e o tratamento é feito muito mais precoce. Vejam que quase a metade dos pacientes que não sofreram nenhum tratamento em relação ao aqui não ter tratamento reflete não ter o diagnóstico. Então com o monitor de eventos a gente tem uma grande chance de ter o diagnóstico. Aqui é um trabalho que mostra para vocês randomizando para ver se o monitor de eventos ajuda ou não ajuda. Aqui são 246 pacientes que foram randomizados em quatro braços. Uma avaliação convencional, 61 pacientes, uma avaliação em uma clínica de síncope, implante do monitor de eventos ou avaliação na clínica de síncope e monitor de eventos. E o que a gente consegue ver em um segmento de 24 meses? De 20 meses. Aqui eram pacientes que tinham mais do que duas síncopes dentro de 24 meses. E vocês veem que a chance de obter um ECG diagnóstico é muito maior dos pacientes que aqui que foram em uma clínica de síncope e tiveram um monitor implantável em relação aos pacientes que fizeram investigação convencional. Mostrando que a chance de se obter o diagnóstico com um monitor implantável é muito maior do que se fazer uma bateria de exames. E por exemplo, aqui, a chance de que o monitor de eventos ou a investigação da clínica tenha um eletrocardiograma diagnóstico na primeira síncope. Aqui, nos pacientes que foram submetidos à clínica de síncope, eles só eram submetidos a um tilt e se o tilt fosse diagnóstico era considerado como traçado eletrocardiográfico diagnóstico. Então, o implante do monitor e uma avaliação na clínica de síncope traz a chance de um diagnóstico muito mais precoce e vocês vejam aqui que o gráfico se inverte. Aqui é a relação entre o tempo e a segunda síncope do paciente. Claro que os pacientes que tiveram mais diagnóstico tiveram menos vezes a segunda síncope. Ou seja, eles foram mais tratados, mais bem tratados. E de novo, os pacientes que tiveram monitor de eventos tiveram muito menos outros exames feitos desnecessários para chegar ao diagnóstico da sua causa de síncope. O que faz com que agora em 2016 tenha saído uma revisão sistemática dos trabalhos randomizados para diagnóstico de síncope com monitor de eventos, mostrando claramente que o monitor de eventos favorece a avaliação estándar na síncope. Então, acho que naqueles pacientes em que a gente tem um quadro sincopal em que não está evidente o diagnóstico, o cara não tem um BAVT documentado, não tem um router com um BAV 2 para 1 com QRS largo como a gente viu antes, esse monitor de eventos é muito mais custo, benefício e tempo de diagnóstico do que uma série de exames que a gente acaba fazendo nos doentes com síncope. E não só para diagnóstico de 5, olha só, eu acho que quanto mais perto a gente olha o traçado dos pacientes, a gente consegue ter mais informação. Veja esse subestudo do estudo CARISMA que pegou 1.393 pacientes com infarto agudo do miocárdio com fração de ejeção menor do que 40%, 21% deles receberam implante do monitor de eventos e eles foram seguidos por 2 anos. O diagnóstico de alguma BRAD ou TAC arritmia nesses pacientes chegou a 46% deles, ou seja, quase a metade dos pacientes com infarto grave tinham um distúrbio da condução, uma BRAD cardia ou uma arritmia ventricular documentada pelo monitor de eventos. E 86% desses pacientes eram assintomáticos, ou seja, esse tipo de informação a gente não teria se não tivesse o paciente monitorizado por 365 dias. E vejam aqui, 30% tiveram aparecimento de fibrilação atrial, 13% deles tiveram TVNS, 10% tiveram BAV de alto grau e 3% documentaram TV sustentada e fibrilação ventricular. E será que essa informação é relevante documentar uma BRAD cardia, por exemplo, num paciente pós-infarto? Vejam vocês que a chance de morrer de causa cardíaca ou de todas as causas cardíacas de um paciente que tem um BAV T de alto grau documentado no monitor de eventos aumenta em 6 vezes e em 4 vezes de mortalidade geral. Isso com significância estatística. E as BRAD cardia sinusais também aumentam a chance, mostrando provavelmente que há um grau importante de lesão miocárdica decorrente daquele infarto. E sobre monitor de eventos também não só para buscar mais pacientes de risco mas também para mostrar que alguns pacientes têm menos risco. Eu acho que essa informação da monitorização do monitor de eventos é muito importante. Por exemplo, olha esse estudo que pegou 11 pacientes com sínome de brugada com síncope atípica e com risco moderado abaixo. Teoricamente se a gente tivesse um paciente com eletrocardiograma de brugada com síncope e as diretrizes nos indicariam para colocar um desfibrilador nele. Porque existia uma grande chance de ser de causa rítmica. E quando se segue esses pacientes com monitor de eventos por 3 anos mais ou menos 8 deles repetiram a síncope de 11 8 tiveram síncope de novo. 4 foram por Brad 4 foram vasovagal. Nenhuma arritmia ventricular foi documentada. Então seriam 11 pacientes que seriam candidatos a desfibrilador que teoricamente não precisariam. Porque a gente sabe que a sínome de brugada de risco moderado abaixo a chance de um evento arritmico hoje não chega a 1% ao ano. Então ajuda também a estratificar pacientes em que a gente não quer colocar um desfibrilador que acha que o desfibrilador não vai ajudar. Então em resumo do que eu estava falando sobre essa explanação quando a gente tem indicação de monitor de eventos dos pacientes na maioria das vezes na investigação de síncope ele é muito custo-benefício a gente acaba fazendo router eco teste de esforço monitoriza sete dias e isso traz uma taxa diagnóstico abaixo do monitor de eventos implantado. Bloqueio de ramo esquerdo completo com PR longo são os bloqueios trifasciculares como é que estão as diretrizes? Então ali naquele no terceiro item o que que é se a gente for pegar todos os pacientes que tem BAV de primeiro BRD e BDAS que são assintomáticos e colocar no estudo eletrofisiológico a gente ia fazer muito estudo eletrofisiológico com resultado normal. Se tu só tens essa documentação esse paciente não precisa nem e for assintomático não precisa nem de estudo e nem de marca passo. No momento em que esse paciente se torna sintomático ele já tem uma indicação de implante marca passo porque tem um distúrbio da condução de novo o implante profilático não beneficia ninguém e sim para tratar os sintomas. Então se tu tiveres um bloqueio trifascicular vamos resumir assim e um doente tem um router com um BAV de segundo grau tu vai indicar o marca passo se ele for sintomático. Se ele não for sintomático e tu tiver um BAV de segundo grau no router tu pode fazer um estudo eletrofisiológico porque tu vê que o grau de bloqueio aumentou. Não é só um BAV de primeiro sim um BAV de segundo um doente com QRS largo. Então se ele tiver no meu ponto de vista se fosse um doente com um bloqueio de ramo direito BDAS BAV de primeiro assintomático e com um router normal sem nenhum grau de bloqueio eu não faria nada. Se ele tiver um BAV de segundo grau documentado e for sintomático eu já trataria. Se ele for assintomático esse bloqueio eu faria um estudo por causa do QRS largo para ver se o bloqueio é infranodal. Te esclareci? Tá ok. E esse monitor de eventos que tu mostrasse aí como é o protocolo que vocês usam para fazer o acompanhamento? Tu espera uma síncope ou tu vai analisando o traçado para ver se pega algum distúrbio mais grave sem sintomas? Então o nosso protocolo o monitor de eventos ele grava se o evento for grave tu pode programar tudo o que tu quiser que ele grave pausas acima de 2 pausas acima de 3 pausas acima de 4 frequências acima de 180 e depois tu vai filtrar ver o que realmente é distúrbio da condução. O paciente tem um botãozinho um conjuntinho que ele aciona cada vez que ele tem um sintoma porque às vezes os sintomas não estão relacionados às bradicardias e o aparelho não gravaria. então tu aciona também e a gente revisa nos primeiros 3 meses depois a cada 6 meses ou quando tem uma síncope na verdade o ideal é depois da síncope que daí tu vai ter o traçado documentando a bradicardia ou então o traçado normal para dizer que a síncope é de outra causa mas é toda vez que o paciente tem monitor de eventos tem uma síncope tem que revisar ou se não a cada 6 meses porque se o cara já sincopou uma vez e tu pega um BAVT assintomático tu vai tratar já teve sintoma antes entendeu então a revisão periódica também é relevante tá Alexander diga e essa questão qual é a conduta de vocês no monitor de eventos pós AVC buscando uma fibulação atrial que a gente vê que muitas vezes pode ser a causa do AVC do paciente então de novo quanto mais a gente monitoriza mais coisa a gente enxerga a gente tem colocado alguns dispositivos desse exatamente nesses casos paciente pós AVC teoricamente sem uma causa documentada não tem FA documentada ainda e a taxa de documentação da FA depende do tempo que tu vai monitorizar mas em média 30% dos pacientes que tem FA acabam tendo um diagnóstico de fibulação desculpa que tem AVC acabam tendo um diagnóstico de FA pelo monitor de eventos quanto no segmento se tu monitorizar um ano a tua chance é menor se tu monitorizar mais maior é a tua chance Jamil só para esclarecer o tempo médio de detecção de FA depois de um AVC criptogênico é 62 dias por isso que esses monitores tem sido usados muito mais nessa população porque caso contrário você teria que deixar o doente com um router ou qualquer outra coisa dois, três meses que não é prático o problema que a gente tem enfrentado no momento é que pelas regras brasileiras ele só autoriza esse implante em síncope de origem desconhecida quando o paciente tem um AVC e tem a indicação de colocar esse dispositivo que já é aceito em outros locais o seguro não cobre o paciente tem que pagar do próprio bolso